Olá, o Direto do Gabinete hoje é aqui no TR e nós vamos conversar com a deputada Bia de Lima. Vem que eu te mostro. E já entrando aqui a gente tem o Diego e a Gabriela trabalhando, tudo bem? Aqui mais um pessoal trabalhando. Oi gente, tudo bem? Cuidando das demandas aqui da deputada. É aqui o gabinete, vamos lá? Deputada, licença, tudo bem? Bom receber a TV ALEGA aqui, muito bom. Estamos mostrando aqui a vocês o nosso gabinete, isso é muito bom, parabéns. Inclusive, que gabinete bonito, hein deputada? Nós estamos montando, não tive muito tempo, vou trazer as outras certificados, as homenagens que a gente foi recebendo ao longo da vida, né? Porque como professora, como sindicalista, a gente sempre esteve lutando e fomos sendo agraciadas com diversas homenagens, tanto em Jataí, quanto aqui em Goiânia. Então a gente vai ver se traz um pouco dessa trajetória aqui dentro do gabinete. Por falar em trajetória, primeiro mandato, e a gente já sabe que o forte da senhora é a educação. Como tem sido aqui o início dessa legislatura? Estou aprendendo, para mim, uma oportunidade ímpar, que nós fomos agraciados por conta justamente da categoria, que estava há muito tempo esperando que tenha um assento aqui na Assembleia. Então a nossa tarefa é grandiosa, nossa responsabilidade maior ainda, para que a gente possa, de fato, fazer com que a educação se sinta representada pelo nosso trabalho e principalmente para que a gente possa trazer o movimento sindical, a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras às mulheres aqui, para a gente poder ter as mulheres fazendo política e mostrando que a liderança não é algo que você constrói de um dia para a noite, mas é algo que você vai aprendendo, vai se fortalecendo na luta e a gente espera que com esta cadeira de deputada possamos fazer e dar voz a tantas pessoas humildes, simples, trabalhadoras, que estão esperando ter seus direitos garantidos, estão esperando ter oportunidade e a gente pretende, desse mandato, fazer com que a gente faça a diferença aqui na Assembleia. E aqui no gabinete é isso, vamos trazer vocês aqui, vem comigo, vamos olhando aqui um pouco das nossas homenagens, né? Olha que bonito! Ainda fomos sendo agraciados e aí lá em casa ainda tem mais, lá no Sintego tem mais, na CUT, eu trouxe ainda aos poucos porque não deu tempo ainda a gente de terminar de organizar o gabinete, mas aqui já deixo registrado que o nosso propósito é de deixar as portas abertas do nosso gabinete para todas as pessoas, para as mulheres, para os homens, para as mulheres negras e negros, para a juventude, LGBTQIA+, para que isso é de fato um gabinete de inclusão, um gabinete da diversidade, da pluralidade, índias, onde as pessoas possam nos procurar sabendo que aqui nós vamos ter não só uma palavra de amizade, de parceria, de coragem, de luta, mas um gabinete que possa fazer a diferença e para isso estamos todos os dias lutando e nós temos uma assessoria bem grande também. Eu percebi. Vem cá, vem cá, vamos conhecer nossa equipe aqui. Vamos voltar lá. É, vamos voltar para conhecer nossa equipe que ainda está sendo montada, hein? Olha só. Está sendo montada. Eu quero apresentar a nossa chefe de gabinete, professora Sandra Cabral. Olá, tudo bem? Aqui conosco. Professora Sandra Cabral foi presidente do Sintego, tem uma trajetória extraordinária de muita luta em defesa da classe trabalhadora, da atuação no Partido dos Trabalhadores. Então, tenho orgulho de ter a professora Sandra Cabral sendo a nossa chefe de gabinete. Está aqui também o Nelson, que é da equipe da deputada Adriana Acors, que vai estar conosco sempre na luta. A deputada Adriana está em Brasília, todos sabem que a deputada é a nossa federal. E aqui tem o Nelson, que vai estar fazendo esse trabalho, essa parceria conosco sempre. E eu quero aqui apresentar a equipe de comunicação. Está aqui. Pensa num povo que trabalha, gente. Está aqui a nossa jornalista Nara, Laura. Está aqui o querido amigo Will. Oi, Will. Estou trocando você, hein? Pouco tempo de luta, nós dois juntos, hein? Ele veio da CUT para cá. Pouco tempo que eu estou falando de sacanagem, porque na verdade é muito tempo. O Will era da equipe da CUT e é um cara que veio somar conosco, mas também está ajudando lá. Tem o Guilherme, tem o Júnior, tem a doutora Ana Flávia, da Raquel. A gente percebe que é uma equipe bem grande, que cuida de diversas áreas aqui do gabinete da senhora. Doutora Ana Raquel, ela está na nossa equipe ajudando na questão da assessoria, como advogada, experiente que é, uma pessoa que tem um trabalho fantástico e vai estar nos ajudando muito nesse... Deputada, agora vem cá, a gente sabe que a senhora vai assumir agora uma nova comissão. Quais atribuições a senhora vai ter? Isso, na comissão de educação, nossa tarefa também é de responsabilidade ainda maior. Por isso que eu trouxe para estar comigo aqui o professor Domingos Pereira, que já foi presidente do Sintego também, secretário de Educação de Aparecida de Goiânia, a Sida, que tem uma experiência com a luta das mulheres. Então, nós vamos ter também pessoas da universidade conosco nessa equipe para dar um suporte nosso como presidente da comissão de educação, que esta semana nós vamos deslanchar já. Com muitas expectativas, eu pretendo rapidamente trazer a assessoria do MEC para dar suporte para os prefeitos, para a gente poder fazer um trabalho bem bacana aqui. Então, tem essa moçada aqui também, que é da nossa comunicação, da equipe de preparação, o Murilo, da equipe de finanças, está todo mundo aqui lutando bastante. E olha que aqui só tem parte, porque como o nosso mandato, ele chega com a representação de todo o estado de Goiás, não apenas de Jataí, de Serranópolis, mas de todo o estado de Goiás, nós vamos ter pessoas atuando, trazendo as demandas de cada região do estado para que a gente possa fazer aqui do gabinete a representação completa do estado de Goiás. Porque dos 246 municípios, nós tivemos voto em 234. Então, isso é muito importante, a tarefa, a responsabilidade se torna ainda maior, mas nós não estaremos representando só uma região, estaremos representando o estado inteiro e eu conto desde já com as pessoas da educação, mas também dos outros sindicatos, das categorias, dos servidores públicos, todos os trabalhadores e trabalhadoras do campo, da cidade, do setor público, do setor privado, para saber que o lugar que representa a classe trabalhadora é no gabinete 13, é o gabinete que todo mundo conhece bem, que é o da presidente da CUT Goiás, a Bia de Lima, a presidenta do Sintego e que, portanto, nós pretendemos fazer desse mandato que começa agora a casa da classe trabalhadora. A casa do povo trabalhador é aqui, portanto, está aberta as portas e eu conto com todo mundo participando, contribuindo, trazendo as suas demandas. Estamos juntos. A CUT Goiás A CUT Goiás A CUT Goiás A CUT Goiás A CUT Goiás